E vamos de mais um passo a passo, o Caio dos Cortes. Esse é o óleo pessoal, o óleo do Caio aí que já protege o couro cabeludo. E aí é o Oxidante Black 35 Volumagem, Volumagem Única, tá? Que já clareia o cabelo, neutralizando todo o efeito dourado e amarelado aí do fundo de clareamento, facilitando o processo de dramatização. Bom, vou iniciar fazendo a aplicação aí com essa técnica que eu aprendi do Caio, de proteção do couro cabeludo. E agora eu estou misturando o pó descolorante com o Oxidante Black do Caio dos Cortes também. Vou fazer uma mistura aqui, ó. A proporção, gente, é 1 por 2, tá bom? Eu vi que muita gente perguntou no vídeo anterior, então segue aí, é 1 por 2. Vamos fazer uma aplicação bem tradicional, aquela aplicação que todo barbeiro sabe, todo barbeiro conhece, todo barbeiro já sabe fazer. E a forma de aplicar, ó, não tem dificuldade, não tem segredo, não tem truque nenhum. É uma aplicação bem tranquila, bem suave. O mais importante, gente, é o quê? É você utilizar os produtos corretos, que é o quê? O Oxidante Black, tá aí, ó. O Oxidante Black do Caio dos Cortes, a proteção do couro cabeludo com o óleo do Caio também. E, por fim, deixar aí o tempo de ação necessário para cada cabelo, para cada cliente, para cada espessura. Vamos ver já como que está ficando aí, ó, o clareamento. Olha isso, olha essa cor, olha essa cor. Você sabe o que é isso aí, gente? Isso se chama tecnologia. Agora vamos enxaguar. Vamos enxaguar e ver como ficou o resultado? Olha só, olha isso, olha isso. Eita que eu estou apaixonado nesse oxidante. Vou falar uma coisa para você, viu? Vou falar uma coisa para você, viu? Se tem produto mais tecnológico do que esse, eu desconheço. Desculpa, desculpa aí as demais marcas, mas se tem produto mais tecnológico do que esse do Caio dos Cortes, eu desconheço. Caio, tá de parabéns, meu irmão. Tá de parabéns, sucesso total. Estourou para o Brasil e para o mundo inteiro, porque esses teus produtos estão perfeitos. Vamos ver o resultado? Meu Jesus amado. Olha isso, gente. Nevo total. Não é à toa que o nome do pó descolorante do homem é nevo. Nevo é isso mesmo. É nevo. Olha isso. Nevo geral, meu irmão. Caio, tá de parabéns. Quem ainda não conhece o Caio, segue aí. Vou deixar o Instagram dele marcado aqui embaixo nos comentários. Segue aí. E para finalizar, eu vou utilizar o nosso Milk Love. É, Milk Love, gente. Por quê? Porque ele protege o cabelo, reconstrói, restaura o cabelo. E por fim, vai proteger contra a ação do secador e da chapinha. Você faz o loiro e depois quer pôr o secador super quente, a chapinha super quente, o bebeli super quente. E quer que o cabelo fique brilhoso? Ó, só vai ficar brilhoso, hidratado, tratado e restaurado com o Milk Love. E olha só o resultado aí do nosso pig, do nosso mais estourado design do Brasil e do mundo inteiro. Ó, pessoal. Tá aí, ó. Para quem não conhece aí, ó. Esse aí é o cara que cria todas as nossas artes aí. É o nosso grande pig. Ele falou, mãe, papai, eu quero ficar igual o velho da lancha. Me deixa aí estourado. Me deixa com aquele loiro pivete igual o Diego Medrado fala. E aí está o resultado. Qual foi o produto utilizado? O oxidante black caiu dos cortes. Quem quer? Comenta aí. Vai, comenta. E aí yeah. E aí